A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu achei que a gente tinha perdido isso Entendi E eu preciso ser sincero com você Eu queria que você sofresse como eu sofri Nossa Não, parabéns, você conseguiu Eu fiquei arrasada Tá feliz agora? Não, você sabe que eu não tô feliz, eu tô aqui Eu tô aqui, me dá uma chance, última chance Uma chance, Gabi Você quer ficar comigo? Claro, eu tô aqui por isso Vamos ficar junto, Gabi Tá, então eu preciso te falar uma coisa Fala Eu tô grávida Só que esse filho pode não ser seu Como assim? Que história é essa, Gabi? Vai ficar comigo, Gabi Vai ficar comigo, Gabi O que é isso? Eu tô aqui, Gabi Eu tô aqui, Gabi Eu tô aqui, Gabi